Música Boa tarde galerinha, tudo bem com vocês? Ei, segundou, bebê, pois é, uma ótima semana pra todos nós, abençoada, bem gostosa, leve, produtiva, não é verdade? E ó, segunda-feira, você já sabe, é dia de prosear na nossa cozinha e hoje eu recebo o querido Robson Risse, que vai ensinar um peixe delicioso pra gente. Olha ele lá, já tá me esperando, ei, vai ficar gostoso, viu? Bem levinho, receita especial dele, hein? Tem julgato no nosso quadro poderosamente e o Fazendo a Diferença também que tá pra lá de especial. Então bora lá conversar com o Robson? Música Ai gente, eu sou chata, vou cortar essa ponta aqui só pra ficar igual as outras. Música Né? Ufa, os virginianos em casa ficam, graças a Deus, Bira, obrigado. Música Aê, vamos prosear e comer bem nessa segundona. Tudo bom, Robson? Com certeza, tudo jóia, graças a Deus. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado aí pela oportunidade, desde já eu também agradeço aí o carinho de todos os amigos aqui, jornalistas, toda a equipe do SBT. Fico muito feliz aí pela chance de mostrar também um outro lado de Robson Risse. Isso, isso. Como é que você brincou aí? Robson o quê? Robson Risse. Robson Gads? É, o Robson Gads. É, tem entre o Robson Gads ou o Robson Wilberts, né? Eu posso escolher? Eu posso escolher? Pode escolher. Eu tô no mediano ali, né? Mas eu amo cozinha. Eu prefiro o Robson Risse, que tá aqui inteiro. E olha, com certeza vai fazer um peixe delicioso pra gente, viu? Opa. Bom, filézinho de tilápia sempre cai bem, é leve, é barato, é gostoso, fácil de fazer. E eu sei que tem uns segredinhos aí que você vai ensinar pra gente. Com certeza. Então, vou passar a lista de ingredientes pro pessoal de casa anotar, tá bom? Anote você também, porque ó, tenho certeza que você vai fazer no final de semana que fica muito gostoso, gente. É um filé de tilápia de frigideira. Aqui nós temos dois filés de tilápia, duas colheres de sopa de farinha de trigo, pouquinho mesmo. Duas colheres de sopa de manteiga, o suco de um limão e temperos a gosto. Olha lá, bate uma foto da sua televisão pra você ficar com todos esses ingredientes aí pertinho de você. Muito bem. O peixe, eu sempre falo, é um negócio que cai bem, né? Ele é levinho, você faz um arrozinho branco, às vezes um purêzinho de batata. Fácil, né? De acompanhar. É com vida ativo, né? É um alimento leve, é um alimento saudável. E tem gente que, bom, eu que nem eu curto churrasco, carne vermelha, eu como todos os tipos de carnes. Eu gosto. Mas eu falo na hora do peixe ali, poxa, é tão gostoso, né? A gente se sente tão bem. Pra quem tá em casa, fala, pô, mas eu não tenho essa prática. Porque geralmente é legal a gente tentar surfar também com outros alimentos que tem nutrientes, vitaminas, né? E o peixe é maravilhoso, rico em ômega 3, enfim, vai ó, você vai se sentir outra pessoa. Viu? Mas é claro que quem gosta de carne vermelha também não precisa tirar do cardápio. É pra variar, gente, é pra variar. E você vai começar fazendo um marinado, não é? Vamos lá. Bom, aqui, como disse aí na receita, né? A gente tem aqui dois limões, né? A gente vai fazer o seguinte, vai dar aquela marinada pro pessoal que tá em casa. Mais uma vez, eu quero agradecer aí o carinho de todos vocês. Ó, fiz até as unhas, só pra... Meu Deus! Não, não, eu sempre faço, eu deixo curtinha, viu? Mas deu aquela caprichada, né? Eu pedi pra minha esposa, né? Um beijo pra Regiane que tá acompanhando, toda a família. Eu falei assim, eu gostaria de fazer aí, né? Um programa bem chique, né? Que a mão vai aparecer. Com a mão bem, então já deu um trato aqui. Vamos lá, então? Bom, em seguida, pra quem curte um limãozinho, dá uma chegada aqui no peixe e pode ser, despremer só apenas um ou dois, aí vale do seu gosto. Combina muito o limão com o peixe, né, Robson? Sim, sim. É uma delícia, né? Aquela marinada, né? O pessoal que curte é maravilhoso. Ele fica com um gostinho mais atraente, né? Então, assim, o pessoal que tá aí acompanhando, pega aí o limão e deixa ele... Aí vale do gosto. De cinco até vinte minutos. Eu prefiro pouquinho. Só pra dar aquele gostinho. Até no máximo dez minutos, até um pouco bem antes, entendeu? Perfeito. Bom, em seguida, depois a gente vai aqui para os temperos, né? Se você quiser trazer pra cá pra ficar mais fácil pra você, pode trazer. Então tá bom, maravilha. Isso, traz aqui, aí você consegue encher melhor. Eu vou no sal, eu procuro deixar só uma pitada de sal, porque também, atenção, carne branca é muito fácil. Carne de frango, por exemplo, só uma pitadinha, que é possível a gente verificar, tá legal, tô bem posicionado, tá ok? Tá, já vou chegar na tua mão, olha lá. Maravilha, ó. Uma pitadinha, aí você vem aqui, passa aqui nos dois. Quem é de televisão fica tudo mais fácil, né, gente? Tudo mais. Vamos combinar, né? É, né? Bem assim, né? Bem assim. Não precisa falar nada pra ele, ele faz tudo sozinho. Já deixa ali. Aí depois tem esse tempero aqui, que tem gente, ah, eu gosto de tempero baiano, chimichur, ervas finas. Fica o seu gosto. No caso, ervas finas que eu gosto de interagir aqui com esse tempero. Boa. Tá ok? Então eu faço aqui assim, ó, só pra... Bonita esse filé, né? Tá bonito, hein? Olha, parabéns, hein? Parabéns pra galera aí do filé. Olha só que gostoso, muito bom. Bom, aí eu venho aqui também, outra pitadinha, o pessoal que curte aí, ó, ervas finas. Eu sou conhecida aqui por ter a mão pesada na pimenta, porque cada vez eu ponho mais o pessoal que fica bravo comigo, depois não dá nem pra comer. Você não é descendente de mexicana não, né? Não sou, mas podia ser, viu? Porque olha... Não, mas eu curto. Eu gosto. Pimenta também é saudável, viu, gente? É, é. Pra quem gosta, aumenta, acelera o metabolismo. Sim, sim. Todos os tipos de pimenta, mas eu prefiro sentir o sabor dos alimentos. Bom, em seguida, a gente vai aqui pra pimenta do reino. Falando nela, minha queridinha. A minha queridinha. Gente, manda o WhatsApp, conversa com o Robson, aproveita aqui, conversa comigo também pra não ficar com ciúme. Mas manda suas perguntas aí, o WhatsApp tá na tela, participa com a gente. E pra mim é uma alegria imensa, o pessoal que não é o Robson. Sim, eu estou aqui participando do programa da Anamira aqui. E parabéns aí, eu falo pelo conteúdo do seu programa, sua equipe. A equipe é sensacional mesmo. Fui muito bem recepcionado, ó gente, só mais uma pitadinha aqui. Tá pouca essa pimenta aí, tô brincando, tô brincando. É, né, só um pouquinho porque o trem... Olha, eu vou deixar aqui, ó, já em respeito à Anamira, só um pouquinho aqui do... Isso, faz um quente e um frio. Isso. Bom, depois que a gente colocou aqui os ingredientes, tem gente que pode aí deixar à vontade. Tá, a gente vai deixar um pouquinho... Temos a cebolinha, a cebolinha eu deixo mais pro final, viu gente? Isso, tá? Aí você pode fazer isso aqui, ó, ó. Dá uma mexida, tá bom? Perfeito. Isso, ó. E aí no próximo bloco a gente continua. E o legal, gente, é que não é empanado, tá? Ele não é... Ele vai ensinar uma técnica aí diferente pra gente. Isso. Já continuamos, Robson, combinado? Maravilha. Porque você aí em casa, você mora em Araçatuba, Prudente Região, então eu quero te falar dos prêmios do SPCAP dessa semana. No primeiro sorteio tem 5 mil reais, no segundo também 5 mil reais. No terceiro prêmio tem 10 mil pra você concorrer. Agora no quarto e grande sorteio são 300 mil, gente. É muita grana. E além disso, ainda tem mais 30 chances de ganhar mil reais no Super Giro da Sorte. O sorteio acontece 7 de agosto. O título custa só 10 reais e cedendo o direito de resgate, você ajuda o Hospital de Esperança de Prudente. Então, corre lá comprar o seu e torcer bastante. Muito bem. Meio dia e 31 a gente tá ao vivasso. Vamos pra um rápido intervalo pra ajeitar todas as coisinhas aqui. A gente volta já já. Já estamos de volta com o SBT e você. Hoje eu tô recebendo o querido amigo Robson Riz, colega de profissão, aqui fazendo um peixe maravilhoso. E antes da gente continuar nossa receitinha, como é segunda-feira, tem o nosso quadro Poderosamente com a querida Ju Gato aqui. E hoje ela vai dar dicas de como que a gente faz pra retardar o envelhecimento. Vamos ver? Boa tarde, Mira. Tudo bem com você? Boa tarde, musas maravilhosas. Que prazer estar aqui com vocês novamente nessa segunda-feira. E eu quero saber pra você como tem sido acompanhar os nossos quadros poderosamente aqui toda segunda-feira, onde eu venho trazendo pra vocês temas de autoestima, de poder pessoal pra você resgatar essa mulher incrível que existe aí dentro de você. Então, vai lá no meu Instagram também e me dá sugestões de temas que você quer que eu traga. E hoje nós falaremos sobre um tema que você tem pedido muito. Ju, como evitar o envelhecimento? Será que tem como eu viver por muitos anos e me sentir disposta? Como que eu posso retardar o meu envelhecimento? E é sobre isso que nós falaremos hoje. E eu sei que muitas vezes, ao falar de envelhecimento, o nosso primeiro pensamento é o que será que eu devo tomar? O que será que eu devo aplicar pra evitar o meu envelhecimento ou o envelhecimento precoce? E eu quero levar você agora a pensar sobre você, sobre o seu organismo e sobre todos os processos que você vive que acabam, né? Levando você pro envelhecimento mais rápido ou mais lento. E a verdade é que sempre que você evitar esse envelhecimento precoce, partindo de hábitos, de decisões, de escolhas que você pode fazer a partir de agora, né? Que são muito mais de dentro pra fora, isso vai te ajudar muito mais do que qualquer creme, né? Um valor altíssimo que você possa passar ou de qualquer coisa que você possa vir a tomar. Isso porque quando você opta por mudar hábitos, mudar escolhas, né? Que vão fazer com que você viva mais, que você tenha mais vitalidade, né? Isso tem muito a ver com todo o processo que acontece no seu organismo, com todas as suas células, né? Com toda a sua regulação hormonal. Então, todos os processos que acontecem no seu corpo vão favorecer isso. E quando você fala, Ju, eu quero evitar o envelhecimento precoce, você está falando, Ju, eu quero viver mais, eu quero ter mais vitalidade, eu quero parecer mais jovem por mais tempo, né? Então, aqui vão algumas dicas pra vocês, tá? E que não é de tomar e não é de passar, mas hábitos que você pode começar a fazer a partir de agora ou implementar na sua vida que vão mudar completamente aí, né? O seu envelhecimento. E são eles, consumo de água, né? Como que tá o consumo de água? Como que você vem, né, consumindo água? Ju, por que isso é tão importante? Porque através do consumo de água que você acaba, né? Hidratando o seu corpo, trazendo mais vitalidade pra sua pele. Outra coisa, escolha sempre alimentos mais voltados pra natureza possível. Então, alimentos que são da natureza, que não estão embalados de uma forma geral. Então, ovos, né, frutas, legumes, variedade de legumes, de vegetais que você tem aí, né? Carnes ou uma fonte proteica, né? Outra coisa é isso, né? Inclua na sua alimentação fontes proteicas. A gente peca muito por não comer proteínas nas quantidades necessárias. Outra coisa, né, evite sol, exposição muito grande em horários de pico, né? Como aquele sol, né, muito, com uma grande, quando você tá muito exposto e realmente começa a queimar essa pele. Então, evite, né? Sempre use um protetor adequado pra você. E outra coisa, faça exercícios físicos. Ai, Ju, eu não quero fazer exercício. Eu sei que muitas vezes a gente lembra, né, de exercício físico até com uma certa dor ou com um sacrifício. Mas se você pensar nos benefícios que ele pode trazer pra sua vida, tem certeza que a partir de amanhã você vai começar a se movimentar. E tudo isso, né, tudo isso que eu falei pra você vai retardar muito o seu envelhecimento. Então, no quadro de hoje nós falamos sobre como retardar o envelhecimento, como viver muito mais, como parecer muito mais jovem por mais tempo, né? E eu espero que você aplique tudo isso na sua vida de forma 100% natural. Sem precisar consumir, né, medicamentos ou passar coisas. Tudo que você fizer de forma interna. Lembrando sempre como que eu posso ficar mais ativo e ver mais. Isso vai retardar o seu envelhecimento precoce e vai também te ajudar a se manter mais jovem, tá bom? E eu quero que você vá lá no meu Instagram agora, né, arroba a doutora Juliana Gato, falar como que foi pra você, né, assistir o quadro de hoje e também levar lá pra mim temas, né, temas que você quer que eu traga aqui pra você. Tá bom? Um grande beijo e até a próxima segunda-feira no nosso quadro Poderosamente. Muito bem! Toda segunda-feira tem julgato aqui no SVT e você. E olha, daqui a pouco eu vou passar bem, viu, gente? Porque é um peixinho gostoso, com arrozinho branco, delicinha. E tem gente participando do programa, viu, Robson? Mandando já o recadinho. Pode pôr no ar, gente. Vamos ver. Quem tá com a gente nesse comecinho de semana é a Silvana de Andradina. Olá, bom dia! Que legal, Robson Risse cozinhando com vocês, repórter, vereador e chefe. Pois é, Silvana, você viu só? E cantor também. Nas horas vagas. Nas horas vagas. Eu só não tô dançando que ainda sou duro pra dançar. Obrigado pelo carinho, viu, Silvana? Um beijo aí, grande. Beijo, linda. Oi, Kika. Olá, Mira. Adoro assistindo ao seu programa. Hoje falei com a minha vizinha sobre peixe. Amo pescar. E só de ver, a lista de ingredientes já encheu minha boca d'água. Beijão. Beijo, Kika. Olha lá, pescadora olhando pra gente, né? Legal. E a mulherada tem sensibilidade, viu? Sim, olha. Um beijo, querida. Um beijão. Luciane. Boa tarde, Mira e Robson. Que delícia esse filé. Muito bom, Luciane. Com certeza. Um beijo, linda. Ah, e sim. Um beijão, Luciane. Obrigado pelo carinho. Nossa, o povo tá participando mesmo, hein? Franciene. Mira, boa tarde. Adoro filé de peixe temperado assim. Amo. Vamos lá, Franciene. Você vai ver o toque do chefe daqui a pouco. Iracy, de Regente Feijó. Olá, Mira e Robson. Estou almoçando e assistindo vocês. Que delícia essa receita de filé de tilápia. Oi, Iracy. Um beijo, querida. Obrigada. Valeu. Beijão, Iracy. Sofia. Olá, Mira. Acabei de chegar da escola e já liguei a TV pra acompanhar o SBT e você. Vê. Bora assistir. Bora, Sofie. Cheique. Olha que bacana. Olha que bonitinha, gente. Nossa. Um beijo, meu amor. Isso é bom demais. É gratificante, né? Ah, não é? Que maravilhoso. Eu costumo falar pra eles assim que eu não consigo enxergar eles. Eles que conseguem me ver. Então eles têm que me mostrar quem tá do outro lado ali pra gente ter esse carinho. E, gente, realmente isso aqui acontece. Esse carinho todo que a gente tá recebendo, eu sou um cara um pouco sensível em relação ao ambiente. Gente, muito gostoso. É gostoso mesmo. Parabéns. Obrigada, Ralf. Tudo tão maravilhoso. Esse carinho também aí dos telespectadores, isso aí deixa a gente muito feliz. E por isso que a gente te trouxe, porque a gente sabe que você é querido tanto quanto nós e você vai só alegrar mais aqui o nosso ambiente. Que legal. Maravilha. E vamos fazer a receitinha. Bora. Bom, já marinou. Já marinou. Atenção. Eu vou trazer agora aqui, ó, o prato. Prato. Aqui certinho. Um outro. Atenção. Vou deixar aqui do lado, certo? Por quê? Ele ficou aí por volta de uns cinco minutinhos. Lembrando que você pode colocar o sal a gosto, outros temperos, erva fina, se você gosta de chimichurri. Entre outros aí. Não, Robson, eu gosto de tempero baiano. Lemon pepper. Isso, uma delícia também. Vale do seu paladar. Agora é o seguinte, não vou deixar ele a milanesa. Eu vou pegar aqui a farinha. Você pode usar ou não, ou não. Você coloca só um pouquinho aqui, ó, no prato, certo? Olha lá, esse é o pulo do gato, gente. Esse é o pulo do gato, exatamente. É aqui que vai dar o ponto, porque a textura do peixe tem a questão da absorção. Às vezes ele só faz aquela casquinha em volta e por dentro ainda ele não tá legal. Mas vamos lá, você coloca aqui, tá ok? Olha só, o que mesmo. Minha mulher deve estar assistindo agora e falar, nossa, ele não faz isso em casa, brincadeira. É sempre assim. Brincadeira, um beijo aí pra Rejana. Mas, ó, até com linguiça eu me viro bem. Eu faço uma linguiça na manteiga. Gente, o que tiver, você aproveita e faz. Isso mesmo. Ó, tem que ser criativo. Tá legal aqui? Vamos lá? Tá ótimo. Aqui, ó, você joga assim um pouquinho. Lembrando. Deixa eu ver se isso daqui da frente. Ah, tá bom, tá bom. Isso, tá ok. Ó, é assim, ó. Você pode simplesmente... Pô, ilha só. Eu nunca tinha visto. Só um pouquinho, só um pouquinho. Geralmente a gente empana mesmo, né? Não, não. Não há necessidade. Você dá aqui mais ou menos uma, né, uma espalhada certinha, ó. Vamos virar aqui. Tá ok. Uma sujadinha, né? É uma sujadinha, gente. Ó, aí aqui, você tá vendo aqui a farinha e tem uma certa absorção, né? Então, assim, é bem pouquinho, até também pra não ficar... Como a gente vai fritar no azeite, tem gente que pode fritar no óleo, pode fritar. Mas bem pouquinho, bem sutil. Tá. De preferência, óleo de girassol também, óleo de girassol. Aí só dá mais uma viradinha aqui, ó. Eu gosto de fazer isso aqui, ó, de juntar com partes, entendeu? Tá. Aí, ó, aqui tira um pouquinho do outro, ó. Isso aqui não é um ritual, não, viu, Mira? Não é um ritual, não. Pronto, tá aqui, ó. A gente brincou, né, que conversar com quem é jornalista é mais simples, assim, por conta de... Sabe, é posicionamento de câmera, né, gente? Saber onde tá bom, onde não tá. Quantos anos de jornalismo você tem? Pode contar ou vai ficar chato? Não, quase 17 anos. Tá ótimo. Quero deixar bem claro aqui o pessoal. Poxa, o Robson pode falar o nome da emissora? Pode. Você não fala o nome de concorrente, né? Pode, não tem problema. Não, lá da Record, que eu tenho um maior carinho, um beijo grande pra todos os meus amigos lá. Eu falei pra eles, gente, quase 17 anos de história, devo muito a vocês, também ajudei a construir a história da Record. E eu falei, agora eu tô na vida política e também, além de tudo que a gente vem agregando, que eu sou cantor, faço cerimoniais e tenho aí a minha vida aqui fora, eu falei, eu preciso de um pouco mais de tempo, né? Então, eu simplesmente optei em me dedicar mais a vida política e também estou na rádio do Ratinho, na rádio Massa FM, rádio Massa FM, 107.3, das 6 às 8 da manhã. Estou lá com o Luiz Estorino, o Rogério, o Vitor e também o Gegê e toda a equipe. Então, acordo bem cedinho por volta das 4h20, 4h30 da manhã e estou firme e forte aqui, graças a Deus. Que legal. E nos tempos, né, oportunos aqui, eu faço aí, portanto, a minha vez de chefe. Mas o que eu costumo dizer, né, o que a gente carrega com a gente é o nosso trabalho, não é, Robson? É, com certeza. Temos gratidão, eu também já passei por várias emissoras, temos gratidão por todas elas, né, que nos acolheram, mas é o nosso trabalho que tá com a gente, não importa se é no rádio, se é aqui, se é no SBT, se é na Record, né? É a gente, isso é muito legal. É o importante, a gente constrói uma história, às vezes falar tem essa certa concorrência, mas, gente, coloca uma coisa na cabeça, ninguém é inimigo de ninguém, né, a grande maioria aqui do SBT, os meus amigos, a gente às vezes acaba trombando em alguma pauta, né, e você pensa que, não, a gente tá do outro lado, mas tá assistindo, olha que legal, já acompanhei já. Vamos dar um beijo para o pessoal da Record lá. Estão acompanhando que já chegou a mensaginha aqui, né, vocês têm várias TVs ali, obrigado, viu? Um beijo. Ai, ai. É isso aí. Eu vou trazer mais novidade para vocês, olha só, dá uma olhada. É uma linha de massas tradicionais completíssima, olha só que linda. Tem o espaguete, que é o queridinho das mesas brasileiras, o parafuso e o penne, que é para dar aquela diversificada nas suas receitas e servir aquele prato bem bonito e decorado. Gente, a cada dia a linha de produtos fica mais completa, vocês têm acompanhado aqui comigo, né, que eu sempre trago alguma novidade para apresentar para vocês. E olha, você encontra os produtos da marca Chácara João e Maria nos principais supermercados parceiros Destro Macro Atacado mais pertinho de você ou no Televendas 17 99259 2437. E se você acessar chacarajoamemaria.com.br barra receitas, você vai encontrar ideias deliciosas. Então, corre lá, confira e experimente. Muito bem! No próximo bloco tem Fazendo a Diferença e a gente já volta já já. E se você está ligadinho no SBT e você mora aqui em São José do Rio Preto e região, eu quero te falar dos prêmios do Saúde Cap. No primeiro sorteio tem 5 mil reais, no segundo também 5 mil reais e no terceiro prêmio tem 10 mil para você. Agora, no quarto e grande sorteio são 300 mil reais. É muita grana, gente! E além disso, ainda tem mais 30 chances de ganhar mil reais no Super Giro da Sorte. O sorteio acontece 7 de agosto. O título custa 10 reais e cedendo o direito de resgate, você ajuda o Hospital de Amor. Então, corre lá comprar o seu e torcer bastante. Muito bem! Já estamos aqui de volta. O filé já está aqui, melecadinho com a farinha. Está aqui. Temperadinho. Posso colocar mais um pouquinho de ervas finas? Pode, pode. Fica à vontade. É porque assim, se o pessoal até dar uma verificada, a absorção do peixe, ela é um pouco mais rápida e ainda mais quando a gente coloca o limão. O limão é cítrico, né? Rapaz, eu estou parecendo o chefe de cozinha mesmo, né? Não é? Então, quais serão as propriedades do limão, o Robinson Reiss? Ô, Mira, você está me inspirando aqui. Estou me sentindo o Robson Guedes, hein? Como se eu fosse a chefe. É a chefe, né? Ah, meu Deus do céu. Muito bom, astral muito legal. Mas, ó, o peixe aqui que vocês podem ver, tem aqui, lembrando, somente duas porções, viu? Então, provavelmente, a Mira vai pegar o pedaço maior que ela está com fome. Eu quero mais apimentado, com certeza. É, mais apimentado. Não, eu poderia comer os dois, né? Você sabe, mas se eu não sou educada, vou deixar ele para você. Olha só, a Mira é demais, hein? Vamos fazer, vamos fritar ele agora. Você quer isso? Pode ser? Pode, pode. Depois a gente chama a matéria. Pode? Ah, então tá bom. Pode ser, então. Você preferiu a manteiga, né? Você falou. Exatamente. A manteiga, aí depois eu dou só, vou colocar um pouquinho aqui de azeite, deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar. Depois, no final, eu costumo só deixar depois dessa absorção, porque ela dá uma enxugada com a manteiga. Aí, como você é de televisão, você me fala aí a hora que eu chamo a matéria, tá? Sim, sim, sim. Olha que chique aqui, hein? Olha, nossa. Esse fogão, ele é forte, viu? Agora sim, aí sim. Ele é forte. Aí sim. Bom, aí deixa no fogo médio, por enquanto, né? Vamos lá, vamos colocar a manteiga. Se você quiser colocar uma colher de manteiga, ó, somente aqui nessa quantidade, tá legal assim? Ó, você pode pôr, não há problema nenhum. Deixa ela aqui dando uma deslizada, o cheiro da manteiga é gostoso. Adoro. Né? Também combina com peixe a manteiga, né? Combina com peixe. A manteiga combina com muita coisa gostosa, pode ter certeza. Certeza. Até com churrasco. Aí é, né? Você joga, ontem eu comia em Potirendaba, quero até mandar um beijo grande lá pro pessoal de Potirendaba, um amigo meu de Mirasso falou, ó, vamos ali no meu ranchinho, vamos comer um churrasco. Chegamos lá, aí o que que tinha? Tinha, eu vou só dar uma diminuída aqui pra não... É, ele é bem forte, viu? Bem forte, eu percebi. Pronto. Então deixa do fogo médio pro fogo mínimo, tá bom? Tá. Bom, eu sou meio, é, ó, um pouco detalhista, eu deixo aqui assim só pra ela criar uma película, certo? Então assim, ó, eu fui lá e eu vi que eles estavam fazendo a carne com manteiga e jogavam um pouco de queijo ralado por cima. Falei, meu Deus do céu. Mas enfim, ó, o cheirinho tá legal. Você sabe o que que eu gosto com manteiga? Porque semana passada, milho cozido. Milho cozido? Milho cozido, aí você pega a manteiga por cima, aí ela escorre, derrete. Sim, sim. E eu curto de montão. Delícia. Bom, deixa eu colocar, vou colocar esse aqui, por enquanto, vou colocar... Pessoal, vocês podem fazer na frigideira ou na panela. De preferência que tenha uma tampa por cima, tá bom? Vou colocar aqui certinho pra vocês, ó. Coloca com cuidado pra não ficar espirrando. Mas como a gente deixou no fogo... O quê? No fogo. Ah, você que tinha me chamado. Ah, tá bom. Ó, deixei aqui. Ele falou assim, opa, 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 o cheiro tá gostoso. Opa, opa, opa. Tá bom demais. Bom, aí como já pegou aqui, ó, a manteiga, já deu aquela derretida, dá até água na boca, pessoal. Meu Deus, olha o cheiro disso. Sente o cheiro aí, gente. Sente o cheiro. Tá sentindo? TV tinha que ter cheiro. Rob, você realmente não inventou isso ainda. Então, essa tecnologia... Pensou? Ainda não. Mas eu não duvido que vai existir. Eu também acho. Posso colocar tampinha? Pode sim. Ó, pessoal, então assim, lembrando, pode ser na frigideira, viu? Ela que tem aí, de repente, uns três dedos de altura. Ou pode ser numa panela, não tem problema. O interessante é deixar aqui, desse jeito, vai aquele vaporzinho, tem que cozinhar bem o peixe. Isso que eu ia falar, ele vai dar uma cozinhadinha, então, que não vai ficar frito. Não. O importante é ele dar uma cozinhada, depois a gente chega com... Na hora de dourar, aí eu coloco um pouquinho de azeite. Perfeito. É uma mistureba, cada um tem um gosto, né? Cada um tem um gosto. Mas, enfim... Ô, Robson, e agora você tá como o vereador? Isso. E como é que é? Porque a gente é jornalista, a gente já fala bastante, a gente já é comunicativo, a gente já se expressa. Eu acho que tá, assim, quando envolve política também, e amor e carinho, vai bem, né? Isso. Ah, eu entendo que, assim como no jornalismo, é uma missão que a gente tem a cumprir aqui, de acordo com os desígnios de Deus. A gente também tem que dar um primeiro passo e escolher o que a gente quer pras nossas vidas. Então, eu sempre fui de amparar, estando em alguma comunidade religiosa, vamos fazer um trabalho social, tamo junto. Aí entra a questão também da cantoria. Sou cantor de asilo, tô retornando agora a cantar nos asilos, institutos, seja do câncer, instituto do CEP, que eu já tive essa oportunidade. Então, assim, em primeiro lugar, eu entendo como uma missão. O que eu posso ser útil? O que eu posso ser útil? Então, eu sempre faço essa pergunta. Quando a gente vê a questão do jornalismo, também é uma missão. Sim, sim. Porque você tá ali passando... Sim, responsabilidade absurda. ...demais da conta. A gente tem até uma certa formação de opinião, mas tem também outra questão. Aí, quando a gente vai pra política, também é uma missão árdua. Não é fácil vida política. Quem, às vezes, pensa, ah, não, tá lá, né? De jeito nenhum. Senta, ar-condicionado. Bom, é claro que a gente tá ali pra servir a população, estando na Câmara ou fora da Câmara. Mas eu tô muito feliz. Inclusive, agora... Nós também, né? Acabaram, né? Eu falo de aprovar aí o meu projeto sobre o ruído dos escapamentos, Mira. Você pode segurar esse? Com certeza. Pra gente falar já, já? Com certeza. Só pra fazer um... 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 É, um frisson. Ruído dos escapamentos? Tá certo. Que curioso. Já te falo. Tá bom, tá bom. A gente acaba o assunto, já, já. Porque agora a gente vai conhecer um projeto muito legal, Robson, também. Envolvendo professores voluntários. É o nosso quadro Fazendo a Diferença. E esse projeto de aulas pré-vestibular de graça acontece aqui, no Centro Cultural Vasco, em São José do Rio Preto. Como é que surgiu o cursinho preparatório do Vasco? De onde vocês tiraram essa ideia? O cursinho começou no iniciozinho de 2019, do pessoal que frequenta aqui o Vasco, ligado à coordenação, à diretoria do Vasco, essa necessidade, como é um centro cultural, que também pudesse oferecer oportunidade para os jovens. Não só as festas que o Vasco faz, como o Carnaval, que é muito famoso, mas que houvesse também uma incidência real na vida dos jovens. E aí, em conversa com a diretoria, foi pensado por que não um cursinho, já que a educação e a cultura andam de mãos dadas. E aí começou a fazer contato de uns com os outros, vendo a possibilidade de parceria, de horário, se haveria público para o cursinho, se haveria um grupo de professores. E assim surgiu essa ideia. Não teve, assim, um pai da ideia. Ela foi mais em conversa, em troca de experiência, e o cursinho se firmou. E como é que vocês conseguiram recrutar tantos professores, assim? O Vasco, ele tem uma gama de pessoas que são ligadas ao Vasco. Então, a gente colocou nas redes sociais, dizendo que estávamos recrutando professores. E aí, esses professores passaram por uma entrevista. Esse ano, eu fiz a entrevista com os professores. Nós entrávamos em contato, víamos as possibilidades. E assim, nós fomos depurando o nosso grupo. Nós tivemos, tanto dessa vez como do outro ano do cursinho, muito mais candidatos do que vaga para professor. Graças a Deus. Eu acho que o pessoal tem boa vontade e muita gente quer oferecer um pouco daquilo que recebeu. Bom, eu descobri que eu gostaria de ser professor quando eu ainda estava na faculdade. E foi uma experiência fantástica fazer estágio e tudo mais. E assim que eu me formei e voltei aqui para Rio Preto, estava procurando aulas e o Vasco foi o primeiro lugar que me abriu essa oportunidade. Então, eu vejo que foi muito bom para mim, como professor, ter essa oportunidade de começar. É uma dificuldade que muitos passam nesse primeiro momento. E foi muito bom para eles também, por estarem precisando de um professor na área e eu poder corresponder. E hoje você dá aula de qual matéria aqui para o pessoal? Eu sou professor de História Geral. Dou aula para eles já faz três meses, já. Eu acredito que seja uma missão, né? Eu fui aluna de Universidade Pública, fiz História e para mim é retornar, né? Aquilo que eu aprendi na Universidade, possibilitar que esses alunos possam realizar seus sonhos, entrar para uma Universidade, né? Seguir aí um caminho futuro, né? Então, a gente como professor, sendo voluntário, tem essa oportunidade, né? De abrir caminhos, né? Trazer esperança para esses alunos. A gente acolhe esses alunos e eles também acolhem a gente, né? Uma troca, né? Um diálogo muito legal, muito intenso, uma troca. É muito importante que a gente tem com esses alunos, né? Então, esse diálogo, esse carinho, né? É muito importante para a gente estabelecer laços. Passamos aí dois anos de pandemia longe e esse contato agora, né? É muito importante, né? Então, para mim, ser voluntária é uma missão, né? Na verdade, eu fiquei sabendo por uma amiga minha que ela me mandou no WhatsApp do cursinho do Vasco. Eu entrei, vi oportunidade lá e achei, falei, poxa, é minha chance, né? Porque é um preparatório, ajuda a gente para o vestibular. Olha, os professores são maravilhosos, atenciosos demais. Eles explicam super bem. Então, eles têm uma paciência com a gente que eu não consigo explicar. O pessoal daqui é gente boa. Assim, se você quiser prestar qualquer tipo de vestibular, eles mostram tudo, de tudo um pouco, que a gente aprende na escola. Enfim, ajuda muito. Na verdade, eu ensino, eu fiquei sabendo, foi por um familiar meu, né? Minha mãe, que viu numa postagem, fazendo propaganda do cursinho, tinha acabado de começar o cursinho no dia que começou, né? E eu me interessei porque eu estou fazendo um... Eu quero o vestibular da Unesp, eu quero entrar para a ciência da computação. E o cursinho, eu terminei o colegial, e o cursinho é uma forma de eu me aquecer e não esquecer tudo aquilo que eu aprendi durante o meu ensino médio, né? Então, se você sonha com a universidade, se você sonha com a faculdade, e ao contrário de muita gente que diz que a faculdade não é importante, saiba que a faculdade é muito importante. Ela abre um futuro muito grande para a gente. E se você precisa de ajuda para entrar na universidade, vem para o Vasco. Nós vamos reabrir as inscrições agora para o segundo semestre, e nós temos pelo menos 70 vagas que podem ser preenchidas por você que quer realmente entrar na universidade e mudar o rumo da sua vida. Vem para o Vasco. Esse aí é o nosso quadro Fazendo a Diferença. E é engraçado porque estava no ar e nós estávamos conversando aqui de como é importante fazer a diferença na vida das pessoas, fazer as coisas com amor, com carinho, né? E esse é o trabalho voluntário que é muito bacana, né? Sem voluntariado nada acontece, né, Robson? Não tem dessa de, ah, eu não consigo fazer nada. Consegue sim. A pessoa, ela se autoajuda quando ela estende a mão para ajudar outras pessoas. Não tem a dúvida. Um simples bom dia, um boa tarde, Mira, faz toda a diferença. Um boa noite, um sorriso. Mesmo você, ah, eu não tenho condições. Mas tenta praticar, isso é legal. E quando a gente estiver mal também, não esconda isso. Vai lá, eu estou precisando de ajuda. Tem amigos, se não tiver, faça amigos. Talvez a pessoa está faltando, né, de ter um pouco mais ali de aproximação com as pessoas. Religião é legal, acho que tudo é um conjunto. Exatamente. É um conjunto. E assim vai. Por isso que, olha só, o segredo dessa longevidade, 39 anos com carinha de bebê, bebezão ainda, hein? Mas é, mentira. Não é bem que me falaram. Olha, eu estava falando aqui, eu fiquei até um pouco vermelho. É que o sol está em leão. É, ah, é. Olha, eu sou, ah, eu acho que eu sou acendente de leão. Sou aquariana, acendente de leão. Enfim, a gente mescla com um pouquinho de tudo, né? E agora o chefe de cozinha, ele canta. Ele é vereador, ele é jornalista. E agora ele também é chefe de cozinha. Tem que fazer bem feito as coisas, né? Mas é essa aí, a gente tem que se dispor a fazer coisas legais. E mudar, né, Robson? E mudar. Às vezes a gente fala assim, não, mas é o meu jeito. Meu jeito é esse. Tem essa não, gente, de meu jeito. A gente pode mudar assim quando a gente quer. Isso é sinônimo de crescimento. Com certeza. Grudou tudo. Não, não. Ai, meu Deus. Não grudou. Obrigado, pai. Não grudou, não, não grudou. Que bom. O que eu ia explicar para o pessoal que está acompanhando em casa? Para ele ficar aqui no médio fogo, fogo baixo, para ele cozinhar, tem que tomar cuidado em relação ao ponto, porque ele também tem água, né? Toda a carne ali, ela tem a proteína. Então a gente está selando. Está bem legal, mas o filé de peixe deu só uma leve rachadinha aqui, mas eu vou tentar deixar ele inteiro aí para você, viu, Mira? Mas depois não vai ficar inteiro, não tem problema, não tem problema, aqui não tem frescura, Robson. Está certo. Não é, gente? É isso aí. Bom. Tem mais WhatsApp? Tem mais? Mais? Ô, meu Deus, que alegria. Olha só, a audiência do Robson hoje está demais. Que alegria, hein? Pode pôr no ar, gente. Vânia, Mira, amo peixe em especial tilápia, com a presença do simpático do Robson. E se fica ainda mais maravilhoso. Aê, Vânia. Obrigado, Vânia. Um beijo. Obrigado, viu? Silvana, Mira, você é muito inspiradora, sou muito sua fã, eu estava em depressão, mas te assistir, ô, meu Deus, faz com que eu conseguisse sair mais de casa, me inspiro em você para seguir em frente. Silvana, vai me fazer chorar aqui, minha filha? É isso mesmo, siga em frente sim, um dia após o outro, tá? E eu espero conseguir continuar inspirando você, tá? Que lindo, parabéns. Te amo, obrigada. Muito bom. Que linda. Marilene, Mira, boa tarde, também amamos peixe aqui em casa. Robson, com certeza ficará uma delícia. Beijos. Ê, delícia. Um beijo, Marilene. Obrigado pelo carinho. Olha lá, a Mari adora o cabelo da Mari. Ela é demais. Olá, Mira, boa tarde. Já estou aqui salivando com esse peixe. Imagina eu, Mari, que estou sentindo o cheirinho. Gostoso, hein, Mari? Um beijo. Carim de Birigui. Olá, Mira. Eu adoro o Robson, sempre simpático e muito legal. Ai, eu amo peixe. Vou fazer esse filé urgente. Beijão pra vocês. Beijão, Carim. Valeu, Carim. Obrigado aí, viu? Rafaela de Arasatuba, boa tarde. Estou com água na boca pra comer essa receita, afinal, eu amo peixe. Um ótimo começo de semana pra vocês. Pra nós, Rafa. Obrigadão, Rafa. Um beijo aí, brigadão. Luciano, olá, boa tarde. Já sei o que vou fazer amanhã no almoço. Ótima ideia essa receita. Beijo pra todos aí. E aí, Lu. Luciano, beijão também no coração, irmão. Que legal. Delícia, né? Você viu? A gente começa a ver a audiência, né? Eu tenho certeza que tá, ó, lá no topo. É todo dia sim, filho. Tem dó, ó, ó. Quando a gente tá do outro lado, fala em audiência. Fala em audiência, tô vendo aí que o trem tá fervendo, hein? Ai, Robson, a gente faz tudo com muito amor, com muito carinho. A gente sempre tá aqui com super boa vontade. Há sete anos que o programa tá no ar já, né? Então, é uma elaboração diária ali, de chegar na casa de quem tá ali com responsabilidade, né? Levar uma informação bacana, levar uma risada boa. Mas você faz com amor e carinho. Parabéns aí, viu? É uma energia positiva, pessoal. Mostra de novo, por favor, mestre, aqui do outro lado. Rapaz, parece que eu tô mais bonito aqui. Mas, gente do céu! Vou chamar intervalo, porque vocês não estão se achando muito. Antes do intervalo, atenção, agora é o ponto final. Você sobe o fogo um pouquinho, do médio ali pra um pouco mais alto. E coloca o azeite, tá ok, ó? Só pra ele dar aquela douradinha de leve, ó. Só assim, viu, pessoal? Nossa! Tá bom? Aí, ó. Coisa linda! E, de novo, a tampa... Pra chegar. E depois... Ah, a salsinha eu vou picar. Ah, depois, né? Eu pico e coloco por cima só mais pro final. Tô me achando, né, gente? Intervalo já volto. Estamos de volta, 1h06 ao Vivaço. E não é pra qualquer um, não. Robson Risse cozinhando pra mim! Cortando cebolinha. Ah, gente! Depois da minha mãe, da minha esposa, sogra, fora de casa, só pra você que eu cozinhei. Dorme. Dorme muito. E pros nossos telespectadores. E dá só uma olhada. Vem cá, você sabia que a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, anunciou mais um aumento nas bandeiras que medem o valor das contas de energia? Pois é. Agora, se você quer parar de depender dessas bandeiras pra saber quanto vai pagar no final do mês, conte com a IETEL. Com a IETEL Solar, você sabe quanto vai pagar todo mês e ainda com redução de até 95% do que você paga hoje. Tá esperando o quê? Você pode fazer um orçamento agora, sem compromisso, ligando pra esse número que tá aqui na sua tela. Tira uma foto aqui, ó. 17-3249-1065. Ou através do WhatsApp também. 17-981-39-2242. E fale com os especialistas. IETEL Solar, o seu parceiro fotovoltaico. Muito bem. E, Robson, toda segunda-feira a gente traz uma notícia boa pra gente começar a nossa semana bem, acreditando no ser humano. E olha só essa notícia que nos chamou a atenção. Acompanha comigo essa história. Juvenal Moura, de 58 anos, é agricultor e decidiu largar o campo pra acompanhar o filho Francisco no primeiro emprego. Francisco tem 28 anos e devido a uma paralisia cerebral, ele perdeu parte dos movimentos das pernas e dos braços. Além de também ter dificuldades na fala. Mas, apesar dos comprometimentos físicos, ele não desistiu, gente. E conseguiu um cargo no Censo 2022. Francisco está atuando como supervisor de campo do IBGE, na cidade de Picos, no Piauí. Pra ajudar o filho, o senhor Juvenal empurra a cadeira de rodas do Francisco por aproximadamente 10 horas por dia, gente. Pai é pai, né? Pra chegar até o local de trabalho, pai e filho percorrem todos os dias mais de 30 quilômetros, utilizando o transporte alternativo intermunicipal. Agora, Francisco deseja ter independência financeira e a sua meta é tornar-se servidor público efetivo. Lindo, lindo, lindo esse amor entre pai e filho que supera qualquer dificuldade. Né? A gente acabou de falar. O que a gente quer fazer, a gente faz. Isso aí é maravilhoso. A gente não pode encontrar dificuldade em nada. Não. E pessoas que são limitadas, a gente sente que tem aí um poder um pouco maior do que nós pra superar, né? Algumas etapas da vida. Isso aí é muito lindo. Que gostoso. Bom. Ai, qual que é o meu? Vamos lá. Esse aqui. Esse é o menorzinho. Esse é o menorzinho. Deixa eu só... Pode colocar um pouquinho de arroz? Pode, pode. Por favor. Vou colocar aqui um pouquinho de arroz. Ai, que delícia. Pessoal, pode. Ai, ai. Começo de semana, né? Olha só, hein. Começo de semana. Desculpa, né? Desculpa. Tá bom. Tá bom. Aqui é só um pouquinho. Ai, que lindo que ficou. Gente, olha aqui. Olha a cara desse peixe. Olha só, hein. Ficou chique. Agora eu entendi o porquê da farinha. É. Porque ela só dá uma douradinha nele. Uma douradinha de leve. Mas ele fica cozido. De leve, de leve. Bom, eu espero que esteja gostoso. Não tenha dúvida disso. Pessoal, vou deixar um pedacinho pra vocês, viu? Não vai não. A gente vai comer tudo. A produção é gigante, pelo que eu vi. Então, numa outra oportunidade, se eu vier aqui, fazer outra receita, eu faço aqui pra vocês, tá bom? Tô falando pra turma aí que tá acompanhando. A gente vai querer. Olha aqui, esse peixinho aqui. Olha a partezinha de baixo dele. Meu Deus do céu. É isso aí, ó. Vamos lá. Meu Deus, Robson. Muito bom. Gente, que delícia. Nossa. Muito bom. Muito bom. Que gostoso. Ele fica um fundinho do limão, mais os temperinhos, mas aquilo que você falou, sem apagar o sabor do peixe. Exatamente. Eu até procuro não fritar muito, gente. Deixar aquele peixe extremamente selado, às vezes meio queimadinho. Tem gente que gosta, às vezes eu deixo, às vezes não. Mas assim, deixar ele bem cozido, né? Que a gente deixou aqui por alguns minutos. E também a gente deixar um pouquinho da manteiga e você vê que dá um sabor da manteiga e do azeite. E do azeite. Robson, nosso tempo acabou, infelizmente. Poderia papiar com você a tarde inteira. Te agradecer pela disponibilidade. Eu sei que você tem uma super agenda ocupada e você veio aqui cozinhar pra gente. Obrigada. Pra mim foi maravilhoso e inesquecível a minha primeira grande experiência. E muito bem ainda aqui no SBT. Olha que maravilha, hein? Gente, um beijo grande. Faça o peixinho aí. Fiquem com Deus e até amanhã, tá bom? Obrigada, viu? Eu que agradeço. Tudo de bom pra você. É nóis. Vamos que vamos. Beijo grande. Gente, ficou muito bom. Tchau. 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 Tchau.